É, Guilherme, é uma vitória bonita, vitória parcial que dá moral, né? Com certeza, a gente começou o jogo, sentiu um pouco a partida pelo fato de ser adaptação ao campo, mas com fé em Deus a gente, na cidade, a gente conseguiu se impor dentro do jogo e conseguiu o resultado parcial. E agora, Guilherme, a seleção com esse resultado, se continuar é boa, né? Com certeza. Jogou mata-mata. Resultado muito importante para o jogo da volta, né? A gente joga em casa com a nossa torcida e com fé em Deus, sagrar a nossa classificação para a próxima vez. Fala um pouquinho da sua história com o goleiro de futebol. Minha história, tipo assim... O time que jogou... O time que jogou, né? Um pouco difícil. No início eu não tinha apoio, ou seja, no time básico. Comecei já tarde, mas graças a Deus, fez suas boas para o nosso convívio e o discurso vai nos ajudar e hoje estamos aí. Na sua que cidade foi? Na sua diferença. É... O que são os time que você jogou? Os time que você jogou? Joguei, tive passagem pelo futebol nesse de feira, velho de feira, mas o ato bom mesmo foi nesse de feira. Profissional, né? Sim, sim. Então já tem uma marca aí na cidade, né? Já tem uma marca na cidade, né? É a sua mensagem para a galera de feira de Santana. O que está te ouvindo? É a sua mensagem para a galera de feira de Santana. É a sua mensagem para a galera de feira de feira. Aí vai para o YouTube e tudo aí. É a sua mensagem para a turma de feira aí, a galera. Eu não estou conseguindo entender isso. É a sua mensagem para a galera de feira de feira de santana, a turcida. A sua mensagem. Eu não entendi o que... A sua mensagem para a galera de feira. Ah, sim. É... O intermunicipal, né? A participação. O intermunicipal é um campeonato bastante competitivo. Então, é... Temos que voltar com... Como o professor sempre fala, né? Pisar diferente dentro do campo. E para, com fé em Deus, tipo, avançarmos e sermos campeões. Sucesso, cara. Tudo de bom. Maravilha aí. Esporte é vida. Saúde e alegria. Pratique qualquer das modas esportivas. E viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga e a corrente da vitória. A cinta da esperança. Meu Brasil é brasileiro. Eu te amo. Meu coração veio de amarelo. O Bahia, nossa terra amarela. Estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol. A arte, show maravilha, do povo da Bahia. Tchau, tchau. E aí